O Ministério da Saúde registrou uma queda de 8% nas mortes causadas por covid na semana de 1º a 7 de agosto. Segundo informações da Agência Brasil, a pasta também confirmou uma redução de 5% nos contágios em comparação com a semana anterior. Desde o início da pandemia, já são 567.862 vidas perdidas e 20.319.000 testes positivos para a doença. Em 24 horas, foram somados mais 966 óbitos e 33.933 infecções. O Brasil é a terceira nação com maior circulação do coronavírus, superada por Estados Unidos e Índia, e a segunda em mortes, atrás apenas dos americanos. A campanha nacional de imunização chegou a 160.056.922 doses aplicadas e mais de 48 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal, com a segunda ou dose única. O Brasil é a terceira nação com maior circulação do coronavírus.